Em maio, Brasília se transformará no centro da fé católica do Brasil. De 4 a 14 de maio, os bispos estarão reunidos na 48ª Assembleia Geral da CNBB. Debates e decisões que transformarão o futuro da Igreja. Missas e flashes ao vivo, durante toda a programação. E nos dias 13 a 16 de maio, 16º Congresso Eucarístico Nacional. A Canção Nova vai levar para você todos os detalhes desta grande manifestação de fé e adoração a Jesus Eucarístico. Cobertura completa dos maiores eventos da Igreja Católica no Brasil, aqui na Canção Nova.